Olá, meus amores. Bom dia pra vocês. Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje é dia de sábado. Hoje é dia de sábado. Sábado dia o quê? Hoje? Sábado dia... dia 12. 12 do 4 de 2019. Hoje é sábado do... E assim, tem muitas vezes, gente, que vocês assistem um vídeo e você está assistindo aquele vídeo hoje, mas eu gravei aquele vídeo há meses atrás. E às vezes, há meses atrás, a gente fala de alguma loja, fala de alguma coisa, fala de um material que a gente conseguiu comprar em algum lugar um pouco mais barato. Aí as pessoas não olham a data de quando a gente postou aquela coisa e comentam sobre aquilo. Ai, me fala o endereço dessa loja que eu vou lá comprar. Mas, gente, já passaram tantas águas debaixo das pontes. São Paulo é uma cidade imensa, gente. Acho que umas 300 lojas abrem toda hora e umas 300 lojas fecham. Então, assim, quando você assistir um vídeo, procure ver a data que foi publicada aquele vídeo para saber se não está muito desatualizado. Outra coisa. Eu tenho, assim, acho que uns 400 vídeos no meu canal, tá? E é muita coisa para mim estar revendo. Então, às vezes, tem um vídeo tão antigo, mas tão antigo, e as pessoas me perguntam coisas a respeito daquele vídeo e eu não sei nem responder. Porque eu não lembro mais. É tanta coisa, gente. E outra coisa, gente. Em que diz respeito a tecido? Na maioria das vezes, eu não sei o nome do tecido que eu estou trabalhando. Sabe por quê? Porque eu trabalho com material reciclado. Essa é a minha proposta de trabalho. Trabalhar com material reciclado para que a gente esteja produzindo renda, né? Sem ter que estar gastando muito. Aqui, por um acaso, eu sei o nome desse tecido, ó. A segunda pele com glitter, tá? Esse eu sei. Agora, isso daqui é um tecido de arrastão, gente, ó. Eu não sei o nome, só sei que eu conheço como arrastão. Esse aqui, ó, eu peguei no Bom Retiro há algum tempo atrás. Não tenho muito dele, só tem para o meu uso, tá? Eu uso para fazer acessório de balé, tá? Eu vou fazer aqui hoje um porta-coque de balé. Eu tanto posso fazer uma rosa grande e colocar aqui no canto com umas folhas, coisa e tal, tal e coisa. Ou eu posso fazer várias florzinhas e colocar só em um canto do porta-coque, tá? Eu não sei o que eu vou optar ainda, tá? Mas eu vou fazer alguma coisa aqui. Eu não sou daquele tipo que, ai, eu vou fazer o trabalho primeiro, depois eu vou ver se vai ficar bom. Vai me publicar? Não. Meu negócio, meu estilo aqui é bruto, meu tempo é pouco. E eu tenho que já chegar chegando e chegar fazendo, tá? Desculpa aí que eu estou conversando primeiro. Normalmente, eu já chego fazendo. É que é assim, cada dia é cada dia, né, gente? Cada dia é cada dia, né? E vamos que vamos, né? Então, na verdade, eu estava com uma coisa em mente e cortei outra, entendeu? Na verdade, eu ia cortar pétalas de rosa dessa tira aqui, ó. Eu ia cortar pétalas de rosa, dobrei direitinho. Eu uso, eu tenho tecido grande desse daqui, gente. Só que eu estou usando tecido pequeno, que é para as pessoas saberem que não precisa ter um tecido grande para você fazer uma rosa. Se você tiver uma tira de pano que mede aproximadamente seis centímetros de altura ou sete, dá para você cortar perfeitamente uma pétala de rosa. Ó. Tá vendo? Já cortei a pétala, né? A minha fita médica estava aqui ontem e já desapareceu na fumaça, porque aqui em casa as coisas aparecem na fumaça com a facilidade. Aqui também, gente, ó, eu tenho... Quando eu falo de retalhos, gente, não é aqueles retalhos, pano de um metro, não. Até mesmo porque não tem necessidade disso. Eu não tenho necessidade de tecido de um metro. Porque eu tenho necessidade de tecido do tamanho que dá para cortar uma pétala. Não importa para mim a quantidade do tamanho do retalho. Se ele for de sete centímetros para baixo, um quadrado de sete centímetros, para mim já está ótimo. Então, eu nem me estresso com procurar tecido grande. Sendo um tecido de boa qualidade, do que eu gosto de trabalhar, eu simplesmente vou lá e pego. Chego em casa, vou cortar de qualquer jeito, gente. Para que qualquer tecido grande? Me fala. Aí as pessoas, às vezes, perguntam assim para mim, Ah, e os retalhos que você vende? Tem retalho que dá para fazer roupa? Às vezes até tem, mas não muito grande, gente. Às vezes você acha tecido... Eu já cheguei a achar tecido lá de dois metros de comprimento. Achei dois pedaços de tecido verde de dois metros de comprimento. Ou mais. Bem grande mesmo. Mas é raro você achar. Então, se a gente acha mesmo pedação de tecido assim, um cadradão, sabe? Eu achei outro dia uma caixa cheinha de corte de tecido, assim, comprido, como se fosse um cachecol, sabe? Ficou achado para mim. Eu vou pegar eles e vou fazer um Z-Sharp para vender. Aí aqui, ó, eu cortei, né? Isso aqui, né? Cortei. Aqui eu vou colocar o arranjo, certo? Desse lado aqui do coisa. Aqui vai ficar assim. Aí eu vou comprar uma fitinha preta, que eu não tenho, tá? Não tenho fitinha preta hoje. Eu vou colocar uma fitinha preta aqui em volta, assim. Apartindo daqui para amarrar aqui atrás, tá bom? Eu prefiro usar as fitas fininhas. Para poder ficar assim, adornado no cabelo da criança. Mas esse tratando do preto, que não vai aparecer muito no cabelo da criança, eu acho que eu vou usar... Ao invés de usar a fita, eu vou usar um elastiquinho aqui em volta. Um elastex preto. Beleza? Vou dar uma pausinha aqui para a gente poder... Para eu poder começar a queimar, para não ficar muito longo o vídeo, tá? Bom dia de novo. Começando de novo, né? Começando não, tô seguindo o vídeo. Mas nunca é tarde demais para falar bom dia. Quero falar com vocês agora, enquanto eu queimo aqui, sobre tecido, tá? Gente, esse tecido que eu tô usando aqui agora, ele é de cetim, tá bom? Só que não tem nada a ver com aquele cetim comercial que a gente compra na loja, tá? É um tecido extremamente bonito. A textura dele é diferente. Ele é fino. Porém, ele tem... A confecção da trama dele é diferente. Ele é um pouquinho mais durinho, né? E esse tecido não é aquele tecido que você encontra em qualquer loja, tá bom, gente? Tanto que é muito difícil de encontrar ele, até mesmo lá no Bom Retiro. Uma vez, eu fui no Brás e eu consegui comprar esse tecido no Brás. Eles falam que é cetim da moda. Ah, é os cetins da moda. Eu tenho cetim comercial e tenho cetim da moda. Aí, você vai lá na prateleira do cetim comercial. O cetim comercial custa seis reais. O cetim da moda custa quinze, vinte reais o metro, entendeu? Aí, quando eu vou no Bom Retiro, que eu encontro esse retalho de cetim, eu deito e rolo, canto, represento e fico, assim, feliz da vida. Porque ele é muito bem utilizado aqui no meu ramo de trabalho. Inclusive, esse ano, chegou lá no Bom Retiro, aquele tecido lá de... Ó, tô queimando aqui as bordinhas, tá? Aquele tecido gorgurão acetinado, que é o que tá mais usado agora no momento que eles tão fazendo roupa de inverno, né? Então, pra mim, foi ótimo ter chegado esse tecido lá, porque ele é um tecido diferente, é um tecido grosso, dá uma rosa encorpada, você não precisa colocar tanto as pétalas pra rosa ficar volumosa. Então, pra mim, foi ótimo. E eu vou, inclusive, qualquer dia desse no Brás, pra eu ver se eu encontro esse tecido lá pra comprar. Porque tem certas cores que a gente não encontra no Bom Retiro. Tal como rosa, tal como cor de creme, cor de pérola, inclusive as cores que a gente mais vende no que diz respeito a rosas, né? Então, eu quero muito comprar um método daquele tecido na cor creme e na cor rosa. Ó, cortei aqui as folhas que eu vou colocar no meu arranjo, tá? Também no cetim, tá bom? Porque ele é mais durinho. Eu vou queimar aqui as bordinhas. É... Eu ia falar uma coisa aqui, esqueci o que eu ia falar. Ah, qualidade de vídeo, gente. Eu quero conversar com vocês sobre qualidade de vídeo, tá? Eu sei que vocês seguem muitas outras pessoas aí que tem uma qualidade de vídeo maravilhosa, que a qualidade de vídeo é boa, que a câmera que grava é uma câmera boa. Tem muitas meninas aí que eu sei que tem até estúdio de gravação pra vídeo, tá? Aqui no meu caso, eu não tenho estúdio, tá? O que eu tenho aqui é um cantinho da minha mesa, um celular da tela quebrada, tá? Até o meu tripé tá quebrado. Eu tô segurando o meu tripé aqui com dois sacos de açúcar, beleza? Então, assim, quando você assistir o meu vídeo e você ver que ele tá escuro, que tá meio bagunçado, que tá meio desfocado, gente, vamos se deter ao aprendizado? Porque irrita profundamente você tá ali. Eu sei que a pessoa quer o meu melhor, entendeu? Mas me irrita profundamente. Uma pessoa vem fazer um comentário no meu vídeo. Você precisa melhorar a qualidade do seu vídeo. Precisa melhorar o foco da tua câmera. Ai, gente do céu! Nessa hora a gente peca, viu? Porque é complicado. Eu deixo a casa todinha pra arrumar, pra gravar vídeo aqui pra vocês, e a pessoa vai reclamar? Gente, levanta a mão pro céu e agradece que tem uma pessoa que ensina, né? Ó, fiz duas folhas, só pra mostrar como é que faz, né? Ó. Tá bom? Não vai ficar muito boa a visualização, porque o preto é preto, né, gente? Ó. Não dá pra ver aqui, não dá? Então tá. Agora eu vou seguir a montagem da flor. Esse tecido aqui, ó, e já vou avisando. O meu celular tá lotado, lotado, porque eu recebo 300 mil quadrinhos. Porque as pessoas não têm desconfiômetro. Eu já falei tantas vezes que eu não quero que manda quadrinho pra mim, e eu recebo 52 quadrinhos toda manhã, gente. Do céu. Eu gosto muito das meninas, eu tenho até vergonha de ficar falando isso toda hora. Não gosto de quadrinho, não me manda quadrinho. O meu celular tá lotado de quadrinhos, gente. Tá lotado. Toda hora tem que tá indo lá, apagando quadrinho. Quero gravar um vídeo, não dá. Não tem espaço no celular, porque tá cheio de quadrinho. Eu tenho que ir lá, apagar. Perder o tempo de tá ensinando aqui uma aula. Olha, gente, vai ser difícil de ver aqui o que eu tô fazendo, né? Mas, deixa eu tentar botar a luz pra ver. Botei a luz da câmera do celular. Vai comer a bateria todinha, mas vambora lá. Ó. Eu vou colocar uma camada de cetim e uma de segunda pele. E o segunda pele não precisa de queimar, tá? Ele não desfia. Olha. Uma camada de cetim. Aí, também não vou bolear ele. Vai ficar assim, sem bolear. Vou bolear só o cetim, tá? Uma camada que bolei, uma sem bolear. Você vai montando aqui, ó. Tá? Ó. Ó. Se você tiver necessidade de amarrar, você amarra, tá, gente? É que aqui a minha mão já tá tão treinada a fazer coisa que ela não precisa mais amarrar. Meus dedos funcionam igual uma pinça. Aliás, ele é uma pinça, né? Deus fez meus dedos, os nossos dedos, pra trabalhar como pinça. Ó. Agora aqui eu vou amarrar pra cortar, tá? Opa. Tá vendo, ó? Olha que linda que tá ficando, gente. Então, assim, gente. O preto e o branco, eu, Marilene, eu acho que é extremamente necessário que haja um algo mais na flor branca, um algo mais na flor preta. Porque eles são os tecidos, assim, que não agradecem muito, né? Você faz uma flor branca, ela só fica branca. Aquela coisa branca. Ai, que branco. Você faz uma coisa preta. Ai, que preto. Não dá nem pra ver de longe. Então, eu acho necessário você ter uma renda, um tecido, assim, brilhoso pra você colocar junto, sabe? Pra dar um it. Dá um tchan naquela flor. Olha aí que linda, ó. Tá? Então, eu vou fazer aqui agora a parte de fora da flor. A minha pistolinha já tá quente. Pistola nova, tá? Ó, ó, ó. Pistola nova da ladeira, bico fino. Uhum! Não vê até quando que ela vai durar, porque eu já comprei três e estourou tudo. Essa é a terceira que eu compro. Vou tentar mais uma vez, né? Eu acho que essa vai dar certo, porque a primeira que eu comprei foi boa. Não vou dizer que foi ruim, não. É que essa pistola, gente, o mecanismo dela, o motorzinho dela, sei lá o que que tem dentro, ó, quatro pétalas. Vou fazer uma de cada tamanho, tá? Essa aqui já coloquei quatro, vou deixar. Teria que ser de três. Então, já fiz uma de quatro, agora vou fazer uma de três. Ah! Ainda bem que eu fiz assim, né? Porque aqui, ó, a última foi de quatro, né, que terminou o miolo. Agora vou fazer o copinho e vou fazer com segunda pele. Por quê? Porque é uma camada de uma cor, de um, de um outro, de outro, certo? Ainda bem que eu não fiz de três ali, porque a de três vai ser a de segunda pele. E segunda pele, gente, ele agarra um no outro, assim, quando você corta, tão fininho que ele é, que ele adere um no outro, ó. Ó, ui, isso queima, tá? E, às vezes a menina fala assim, ai, compra aquela cola, T, não sei o quê. Mas o problema do T, o T da cola, pra mim o T da cola é o T. T de, não tenho dinheiro, tá? Porque a bichinha é cara. Aí você vai lá comprar, você fala, hã, 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 que tu custa? Hã? 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 Já gastei tudo na 25 hoje, não tem mais dinheiro não. Ó, coloquei três, aí eu vou colocar meu meolinho aqui dentro. Repara, gente, que ele fica todo assim, despirocado, sabe, mole, ó, tá vendo? Ó, despencando pra baixo, ó, tá vendo? Por isso que eu uso um pedaço, um tecido liso, de cetim mais encorpado e um tecido de segunda pele, tá? O segunda pele vai ficar assim, ó, mais avantajadinho, não tem problema, tá bom? Até mesmo porque a pétala do segunda pele tá um pouquinho maior do que a preta, tá bom? Porque eu queria realmente que ela ficasse um pouco maior pra ela ficar mais saliente pra aparecer, tá bom? Aí eu de novo usando a palavra saliente. Agora vamos lá? Mais uma camada de segunda pele porque essa daqui foi de cetim, certo? Então vamos lá. Cuidado pra não machucar o dedo, Marilene. Se esse vídeo parar no meio do caminho, eu vou dar continuidade fazendo outro vídeo.